E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez E bom, eu sei que um monte de vocês se pedindo já há um bom tempo Eu tinha esquecido de gravar minha reação a esse vídeo Mas nos últimos dias começaram a aparecer outros comentários também E eu lembrei, vamos lá assistir agora, né? Ser pirata, mais um vídeo do Gameplay RJ 1, 2, 3 A bunda é foda, mas não com o nosso batalhão A gente fala palavrão, inventa a palavra A gente é bichão, a gente joga filme e grava Não importa a parada, não importa a treta Vamos rimando na linguagem piruleta Subindo vídeo a todo instante Mantendo o padrão de qualidade transante Diferenciado pra olhos curiosos O bagulho é família, velozes e furiosos Trabalhar um pouco mais muitas vezes compensa Ser pirata é do caralho, ser pirata é sensa Sempre por aqui para o que acontecer Com sorriso no rosto, falando mal de DLC Correndo a 100 por hora ou caçando lã Gravando gameplay até as 5 da manhã Quase virado, sabe como é Só na zoeira, gritando eu quero café Quando não der pra dormir, isso não vai nos abater A gente vai ter tempo pra dormir quando morrer A vida é curta, o caminho é estreito Se é pra fazer vídeo, vamos fazer direito Isso não é só gameplay, a nossa vida, saca Seja no Brasil, Califórnia ou Dinamarca Se veio falar merda, vai pra outro lugar A gente só se mistura com quem tá aqui pra zoar Seguindo no fluxo, você tá ligado Esse grito é pra quem segue com a gente Embrasado, sem um puto no bolso Mas recuo no GTA Ser pirata é ter fé que a vida pode melhorar É ter estilo Sem precisar de terno É desenhar o nome de todos os piras no caderno É batalhar até o fim Não importa a situação Ser humilde sempre Ao mesmo tempo malandrão É lembrar da onde veio É nunca desistir Lembrar de todo mundo que te trouxe até aqui Eu vou continuar gravando até o dia que eu morra Gritando pro mundo Eu sou pirata, porra Eu sou pirata, porra Eu e vocês A Cris Gostei da música, cara Tipo, deve ter sido algum vídeo que eles fizeram em comemoração a alguma marca do canal, né E tipo, eu conheço o Gameplay RJ há algum tempo Na época que eu tava viciado em GTA Eu assistia muito a gameplay deles de GTA Principalmente ali na época que eu tinha acabado de fazer a pré-compra do jogo, né Só que não deu certo O jogo acabou não rodando aqui no meu notebook Mesmo as configurações mínimas necessárias Estavam, tipo, tudo certinho O jogo não roda de jeito nenhum Mas, velho, tipo Eu acho muito legal, cara Eu curti pra caralho os gameplays do GTA deles Tipo, eu nunca cheguei a ver o de outros jogos, não Porque, tipo Na época que eu tava muito viciado em ver gameplay de GTA Eu assistia muito vídeo do Gameplay RJ Mas eu nunca tinha percebido que um canal eram várias pessoas, velho O Gameplay RJ... Pra mim o Game... Pra mim o Gameplay RJ era o canal de uma pessoa E, tipo, chamava outros canais pra participar das gameplays Eu não sabia que, tipo, eram várias pessoas num canal só Mas, é como eu disse pra vocês, galera Eu gostei pra caramba da música Meio que é uma mensagem pra todos os fãs do canal, né Bom, galerinha Se você curtiu esse vídeo, dá um joinha embaixo Se inscreva no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos Porque é graças a vocês que o meu Pocanizazzo tá crescendo Bom, se você quiser sugerir qualquer vídeo pra poder ver Pode escrever aí embaixo nos comentários E fala comigo no Twitter ArrobaRF de Brasil Bom, galerinha Isso foi a minha reação a ser pirata O videoclipe oficial lá do canal do Gameplay RJ Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo Fui!